Não. Cuidado aí, vamos. Não recomendo. Achei demais essa gaviota É, gaviota é filha da mãe Se ver areia aí, chat Eu vou pegar areia ali De concreto Concreto você faz, né? Tá achando que eu sou o quê? Pode, vai pegar o cascalho aqui Que aqui tem, não tem? Acho que tem aqui, velho Diamante? Pra que eu quero diamante? Puta, olha que maravilha Oi, que negócio bom Pronto Acho que eu peguei algumas alias já Pô, gavi, se você deu ideia pro Coringas Era um Minecraft, mano Porque se for você, mano, meu Deus, cara Ele copiou o cara Meu Deus, é só vergonha Tava dando uma olhada lá, cara Que cara ruim, mano Respeita o Coringas, irmão O cara é meu patrão, mano Ele é burro Ele é burro Mas é meu patrão Gabi versão pobre CLT mandou dois reais Aperta Z e usa os que eu aí Obrigado de nada Te amo Aperta Z e usa os que eu tenho Mano, meu machado tá tudo indo pro caralho Como é que conserta ele, chat? É que ele passa a mão é bom, mano Aí eu não vou precisar, não, mano Terceiro mês aqui Obrigado, meu lindo É, eu consigo quebrar com a mão? Puta que pariu Meu cozinho Puta que pariu O que que tem a baleia, mano? Vou matar a baleia, não Vou matar a baleia, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu vou dizer? Isso aqui é um RP com lore, história, tudo que tá acontecendo. Eita, lagu. Tudo que tá acontecendo aqui pode ser extremamente importante, tá ligado? Resumidamente é isso, mano. Entendeu? É conteúdo. Pô, Gabi, mas é pra farmar e ficar construindo? Não, não é só pra farmar e ficar construindo. Só pra você saber mesmo. Cascalho já tem. Cara, eu tenho muita... Muita areia, velho. Beleza. A gente tava precisando de areia, pô. Essa areia aqui já dá pra terminar a casa já, certeza. Não precisa de... Que isso. Beleza. E o Cascalho não tem? Tá no meu... Desculpa. Oh, falta de um TPzinho daquela pedra aí, mano. Pra ir voltar, mano. Olha. Isso aqui pode ser alguma coisa importante. Não é. Somente que alguém morreu. O Castelo tá ali. Tira dois corações. Beleza. Beleza. Tamo bem. Eu tenho que fazer um bagulho pra mochila pra ficar comendo sozinho, mano. Meu cu, velho. Hum, olha o que tá aqui, chat. Se cair um raio aqui, eu vou saber que eu tô indo pro caminho certo. Se cair um raio é porque sabe que eu tô descobrindo. Acho que não. Não dá pena. Dê-me um sign. Dê-me um sign, por favor. Dê-me um sign. Dê-me um sign. Eu vou te pegar, seu merdinha. E para de ficar tomando hit, mano. Seu bíblia tá aqui? Sempre tá aqui, velho. Sempre tá aqui. Deixa eu levar esse negócio da iaia aqui pra lá terminar. Um. Um. Obrigado, Kioga. Kioga. Kioga já. Chat, quem puder fazer a boa do subzão, aproveitar que o sub-temer tá gratuito? Mentira. Quem quer sub-gratuito aí? Digita eu aí, mano. Ó, o caranguejo aqui também. Olha como brota, gente. Seus safadinhos. Tô de olho em vocês, hein, mano. Meus amores, quem estiver acompanhando a live também quiser dar aquela seguida no Insta marota. Marcar que tá assistindo nós aí, tá ligado? Tamo junto. Arromba. Arromba. Gabi Peixe. Lá ele. Ô, quem tem prime e pedir sub é pau no cu. Vacilo não é vacilo, chat. Olha o gozeiro fazendo a casa dele ali. Por que que você tem uma câmera aqui? Vamos ajudar aí, mano. A direção da câmera tava dizendo que tava pra lá, mano. Sentido... Prefeitura. Sentido Prefeitura. Seria uma câmera que a tal da Bi usou? Mais ou não. Agora se for do Gu aqui eu roubei. Ninguém precisa saber. Vou falar que eu não vi. Opa. Calê, cheguei. Calê, trouxe a areia, trouxe a areia, trouxe a areia. Tá me ouvindo aí? Porra nenhuma. Bloco, bloco. Ó, pega aí. Calma que tem mais aqui. Mano, o que que esse doido tá fazendo, velho? Não tem ideia, mano. Ó o bloco aí, ó. Mano, foi não, foi não. Dois maes. Correia, correia, olha pra mim, correia. Olha pra mim, olha pra mim. Oi, oi, oi. Ai, Deus abençoe, viu? Que ele lhe pague tudo em dobro. Que isso? Inclusive eu peguei um bloco aqui da hora, hein, mano. Se liga só. Ó, bem louco. Ele brilha? Não, mas... Não. Se ele brilhasse, me interessava. Tem um que brilha aqui, ó. Eu vou deixar esse cachote aqui. Que que vocês tão fazendo? Cadê o que brilha? Eu tava arrumando nossos baús, agora que tá mais arrumadinho. Eu acho que eu vou ajudar a Yaya a terminar aquele negócio ali. Não, não acaba nunca, né? Se depender... Viu esse baú aqui de 600 slots que eu peguei? Bom demais, né? Então não é 600 slots, né? É 600 itens. Ah, então é uma merda. Tipo assim, se eu pegar 600 livros, aí já era. Mas é bom também. Porque, tipo, outros a gente tem um tanto de item aleatório, sabe? Que não estaca. Faz sentido. Aí é bom. Faz sentido. O que que tá faltando pra acabar essa casa aqui, gente? Só pra eu saber. Então, eu tava fazendo as coisas de... Isso aqui vai até aqui, parecendo um barco? Tá faltando... Faz... 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 Se fizer o... O bagulho aqui pra mim, eu faço... Termino. Laguejou. Não, 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 não. Pega aí. O quê? Se vocês fizeram um concreto pra mim, eu termino. Monta aí, monta aí. Monta aí. Só jogar água. Depois, marca o spawn aí, galera. Troquei a cama de lugar ali. Andai-me pra quê? Caralho. Olha o tamanho. Até que não é uma região tão feia não, mano. Tá ligado? Errei. Deixa eu marcar a cama. Botou a cama aqui. Aqui, Gabi. Faz concreto com isso aí que eu vou fazer com o resto aqui também. A polícia aí. É... Cobrado aí. Fazer concreto com o quê? Beleza, beleza então. Olha, o que que você tá fazendo? Concreto. Não é essa que faz? Eu tô fazendo assim. Não, faz aí, faz aí. Eu tô fazendo isso aí. O que é que você tá fazendo isso aí? Eu tô fazendo errado. Cadê a Abia? Agora, agora ferrou. Eu caí. Não pode mais trocar agora. Agora não pode. Ô galera, eu tirei o TP aqui. Depois pega o TP de novo aqui. Vou colocar ele agora. Mas não fez, deixou mais nada, mano. Não, tô trocando de lugar ali só. Calma, desculpa aí. Que loucura isso aqui. Mano, eu nunca vi isso na minha vida. Deixa eu pegar o TP aqui de novo. Ah... Tem Silk Touch em alguma ferramenta aí? Pra tirar essas distantes? Pior que não, véi. Eu acho que tem livro de Silk Touch, mano. Mano, você pode botar... A casa já tá meio que pronta, mano. Só falta o vidro, não é isso? Ou não? É, faltam os vidros. Pois é, pô. Já botou as areia pra queimar? Vou. Deixa eu conferir. Ah, eu acho que dei a pá pra iaia. Uma pá de diamante. Eu não lembro se ela tinha... Deu, deu. Você quer? Pega aqui. Vê se ela tá com um toque suave. Tá, tá, tá. Quer? Joga ela aí, eu já te devolvo. Beleza. A qualquer momento. Mano, eu não entendi. Como é que é o melhor jeito de botar isso aqui pra descer? Pra descer. A qualquer momento, ô iaia. Você quer a pá? Por favor. Vou tacar aí no chão. Taquei. Valeu. Clica no anjinho de pedra preto da craft ali. Eu vou fugir essa merda aqui porque matou o FRT. Anjinho de pedra preto da craft ali. Ele dá mais coração. Um anjinho... Não sei. Será que pegou em tudo? Não sei. Não pegou em tudo. Oi. Oi, Alice. Mano, o que que é esse anjinho aqui, véi? Meu Deus, ela tá aí mesmo. Olha quem chegou. Anjinho. Não, o anjinho é... Calma. Entendeu errado aí, galera. Pra quê, Alice? BW mandou dois reais. Gabi. Vê esse vídeo já o Minecraft CES e Concrete Farm. Com quatro, um tem sudoeste. Procurar a planta na prefeitura? Opa. Não deixei a planta perto da ela, ô Alice. Não. Não, não. Tô com o espanador... Opa! A gente vai, a gente vai, a gente vai sim. A gente vai sim. O Goi falou que tava doido pra ir lá. O Goi falou que tava doido pra ir lá. Seu fã. Deus lhe abençoe, TMJ. Vamo lá, vamo lá. Tem... tem mais espanador aí? Vamo lá. Toma aí. Muito obrigado. Vai trabalhar. Calma aí, ô Funil. É um pra mim aí. Obrigado, obrigado. Vamo lá dar um telepote aqui, na frente da prefeitura. Ô, cole... Vamo trabalhar? Trabalhar na pre... Trabalhar na prefeitura, hein. Eu tenho que trabalhar também? Ah, mano, tu quer fazer o que agora? Vai trabalhar na prefeitura, passa. Vai, vai você, JV. Eu preciso terminar essa... Essa casa... Pegar um atalho aqui, né, Alice. Pegar um atalho aqui, né. Vai entrar só na prefeitura. É tudo baligma. Baligma, baligma. Baligma. Baligma, depois segue... Na rua... Ali. Aqui, ó, pra cá. É na prefeitura mesmo. Tô chegando, tô chegando já, galera. Eu tô limpando aqui, por enquanto. Mano, o JV, ele faz uns bagulho muito louco. Por que você falou, ele ficou verde, velho. É, tá chegando só pra glorificar lá a galeria, viu. É, quero ver essa construção. Peraí. Vocês estão indo aonde? Na prefeitura. Tamo na prefeitura. Tamo aqui, tamo aqui. Felizmente eu vou ter que ir numa viagem importante de trabalho. Não, esses aí não tava com a gente, não. Esse aí é quem? Esse é o Guaxininho e o Phelps. Dá pra andar aí. Ó, o Coriano tá vindo pelo meio ali, pela água radioativa, Alice. O cara é louco, velho. É só não andar. Pode? Não sei se... Tá podendo nadar na piscina já, é? É. Eu não tô nadando. Ele tá podendo, né, tia? Ele vai se matar. Fica vendo. Se tocar... Ó, tia. Eita, como nada. Amanhã já não tem essa boia dele. Parabéns. Mostra na frente mesmo da Alice. Mostra na frente dela. Amanhã já não tem mais essa boia. Parabéns. Calma aí, pô. É o Flamingo. Olha que cês tão. Me perdi. Prefeitura. Prefeitura. Só vim. Só vim até a prefeitura. Opa. Nossa, tá estiloso. Obrigado, Wilson. Olha essa lovinha que eu arranjei. Muito foda, né? Eu vi, ó. Eita. Nossa, tá cheio de coração. Que lindo. Vocês chegaram perto, né? Isso aí não é um cocô. Que que é isso aqui, mano? É uma batata. É um cocô. É um cocô. É uma batata. Ele tem rosto. Para de falar assim dele. É um cocô, mano. É um cocôzinho. Fica quieto aí, ô Zoreia. Ô Zoreia. Tô ouvindo, viu? Tô ouvindo. Mano. Ô, vamos limpar a prefeitura aí, rapaz. Não é limpar a prefeitura que você sujou? Ah, mano. Por favor, né? Nunca interessa a prefeitura na minha vida. Nunca. Como é que você tava nadando no ar? É isso que a gente ia perguntar. Você tava nadando pra cima. É o meu flamingo. Eu me perdi. Ah, galinha. Flamingo? Alô. Ô, Yaya, falta você vir aqui na prefeitura. Tô só esperando você, tá? Não quer, né? Tô chegando. Não, vai lá. O que que ia acontecer com a Yaya? Ela vai ser presa? Não quer vir, mano. Pode nadar no Tietê aqui, não, né? Não quer vir agora. Ela tá tendo que pagar uns delitos criminais dela aqui, fazendo uma limpeza na prefeitura. Não é pouco, viu? Ah. Entendeu? Pagar pelos crimes. O crime dela é construir mal. Alô, cheguei. Ah, ela constrói tão ruim que ela teve que pagar crimes. É isso. Eu peguei um pincel. Isso daqui é um espanador? É, isso não é bem um pincel. Entendi. Ainda bem que eu não construí nada. Ô, perdão, perdão. Foi meu toque. Ih, gente. Foi o toque mesmo. Me socou. Show da bola. Olha só. Olha só. Ela tá brilhando. Ela tá brilhando, você viu? Ela tá timindo. Ela tá brilhando. Eu? É, olha os brilhos. Tá no brilho, tá no brilho. Cara, por que eu tô brilhando? É que eu tomei banho hoje, é sábado, né? Nossa senhora. Nooo... Deus, mas tá tudo sujo aqui. Bom... Isso não. Opa. Opa, achei linha, linha. Muita poeira. Isso aí, homens. Limpem. Ah. E não tá saindo? Tá sujo aqui, ó. Tá. Como é que tá saindo esse negócio aí? Meu Deus do céu. É uma música de limpeza aí, mano. O que é isso, gente? Que susto, velho. Tá com buraco ali. Mano, não tá saindo não. Isso aqui é trabalho infantil. Dá pra quebrar alguma coisa aqui? Opa. Não. O coreaninho tá ali, ó. Me colocaram criança pra trabalhar. Tudo bem, gente? Oi, eu tô procurando meus óculos. Não tô achando eles, mano. Mas tu usa óculos. Não usa óculos. Não usa óculos. É que é na cara... Tá na cara dele. É, eu não uso porque eu nunca achei ele, entendeu? Ah, faz sentido. Tô procurando eles. Faz sentido. Tô procurando eles. Quando eu achar o óculos, aí eu vou usar. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Não encontrei nada até agora. Só... Só linha. Só linha. Que som de pântano? Já eles não tá nem limpando direito aqui, Jélio. Xemétic. Eu vou limpar o gabinete do prefeito aqui. Já volto. Viu? Eu não tenho nada, não. Olha isso. Juro que eu tô... Acho que é o melhor prefeito. Ah, achei. Vai limpando aí. Iaiá, você não achou nada? Cadê a Iaiá, velho? Oi, perdão. É, não achou nada, mano. Batei o meu TDAH. Mano, é... Ali você tá falando o que você achou, mano. É isso aqui? Meu Deus, a gente... Tá valendo. Tá valendo de caralho, né? Não compartilha com o grupo. Tá valendo o que que era. Mano. A lenda mesmo. É uma lendária, mano. Ó, tudo sujo aqui, galera. Eita. Aí tu... Aí nada, nada não. Ninguém fala. Mano, cadê o pico? Tá, vamo. Ô, coreano, velho. Acabou já, coreano. Acabou aí. Acabou ali já. Não precisa mais limpar não, coreano. Tô limpando, tô limpando. Por acaso vocês não acharam nenhum bilhete aí não, né? Eu sou um especialista que vende. Não, não tem nenhum bilhete da Julia pedindo pra voltar, não. Pode ficar tranquilo. Tem. Não, não era esse o bilhete que eu queria. Um bilhete com talvez alguns números. Números? Senha do banco? Não tem. Tem a porta com número ali, né? É... Vou limpar aqui rapidinho, galera. Não consigo dar uma... Vamo lá, vamo lá. Não, vamo lá, vamo lá. Ô, coreano esquisito! Sai de cima aí, ô! Que? Bora, coreano! Coreano tá esperando tudo, mano. Vai indo lá, vai indo. Aqui tá meio sujo ainda. Não, ela falou que só vai todo mundo. Ela falou que só vai todo mundo. Pega aquele copo lá. Que eu tô ligado o que é. Aproveita e vai na sala do prefeito. Cala a boca, cara! Agora não, agora não, calma. Não, eu tô brincando, mano. Tô inventando aqui. É lógico. Ah, esse JVM é muito X9, hein? Vai ser passado, irmão. Eu tenho que procurar a sala do prefeito e eu tenho que olhar no bar do Bira. Tá? Claro que matar os outros ainda é crime, viu? Cuidado. Ainda? Tá escondida, tá escondida. Pode levar meu grupo inteiro preso. Ai! Tacaram raio no Gabi. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Agora você virou um peixe elétrico. Nós saímos pra onde? Preciso de uma música de faxina, velho. Quebra um... Vida de preguete. Acordo às sete. Não sei o que no sofá. Bom, esse já é raio, ó. Ô, JVM, foi essa bomba aqui que você falou que você usou na galeria, né? Mano, foi duas. Então, eu tô com duas aqui. Foi o que você me deu aqui. Tá com duas. Jovem lá. Quem é você? É brincadeira, é brincadeira. É piadinha, Liz. É piadinha, ó. Tudo bom? Prazer aí, Ayata. Tamo junto, hein? Agora eu vou lá trabalhar. É bolado. Meu amigo, tá tudo quebrado aqui ainda. Nossa, impossível, velho. É, a Ayata é uma grande missão, velho. Que tristeza, velho. Eu perdi. A gente tá aqui na galeria. Se você tiver se acompanhando a gente, né? Em vez de ficar falando com um monte de gente no meio da rua só porque é famosa, você já estaria aqui vendo o serviço dentro de fazer. Eu sou, tipo, prefeito. Tamo vendo. Seria a nova prefeita da cidade. Tamo vendo o quê? Tamo vendo a galeria. Metade quebrada e metade consertada. Não tá alinhado direito, não. Como assim é alinhado? Não, você fala pra ficar certinho, alinhado. Não, é o que que é um negócio que quando bota na mão ele vira um esquema gigante, tá ligado? Aí tem que dar uma alinhada. Como assim? É tipo, é como se fosse um projeto gigante daqui. Daí eu tenho que encaixar ele. Ah, tá. Entendi. Bota, bota. Tem que tampar o buraco? Me deram uma lista de materiais. Meu Deus, mas... Eu não tenho esse material, não. Ei! Caralho, eu taquei raio em você sem querer? Não, você tá batendo em mim, só que eu devolvo o raio. Que legal! Para! Mano! Olha aí, ô Alice. Desculpa. Aí, ó. Tá vendo? Toma uma rala.